Tenho junto a mim um anjo da guarda Sei que tenho sempre aqui um anjo protetor Cada vez que estou em perigo logo ele me salva Se afasta sempre de mim qualquer falso amor Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A luzinha que me guia pelo menor caminho Cada vez que se aproxima uma estrada errante Sei que nada me acontece porque o meu anjinho Olha por mim Sendo bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim O que diz respeito ao amor sempre me afastou do pior Só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Sei que não leva a melhor Pois por ele estou protegida Sei que tenho atrás de mim um anjo da guarda Que tira da minha frente o gosto do fé Cada vez que ele me veja mais ameaçada As penas das suas asas são o meu quartel Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A luzinha que me guia pelo menor caminho Cada vez que se aproxima uma estrada errante Sei que nada me acontece porque o meu anjinho Olha por mim Sendo bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior E só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Sei que não leva a melhor Pois por ele estou protegida Não me deixe dar nenhum tempo Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha sina Olha por mim No que diz respeito ao amor Sempre me afastou do pior E só do que é bom me aproxima Olha por mim Não me deixe dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixa ninguém estragar minha vida Olha por mim Venha quem vier sem amor Pois por ele estou protegida Olha por mim Obrigado Muito bem Parabéns Parabéns Obrigado Mónica Sintra Mónica 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 Tem uma carreira já com algum tempo Eu acho que as coisas tornam-se um pouco mais fáceis Quando existe um público como este Que está aqui Também um público Que está lá em casa Que ajuda Também eu tenho a minha editora Luz ao som Que ajuda bastante Toda a produção também Acho que se houverem todos estes fatores juntos a ajudar As coisas tornam-se bem mais fáceis As coisas chegam ao sítio Com este público Não sei se perceberam Era convosco consigo também Quase disco de platina Será por causa do anjo Ou porque afinal havia outra Acho que a outra tem bastante culpa nisto Acho eu Acho complicado Não é que eu queira saber muito da vida íntima Mas que outra é essa Que desespero toda a gente pergunta Mas afinal quem é a outra Bem em termos musicais A outra são as outras músicas que existem Por descobrir no álbum Em termos pessoais Não pode haver outra Porque nem sequer existe um eu Cuidado Atenção Pretendentes Mónica Sintra Com Afinal havia outra Obrigada Ouvia as marcas do anel E o seu dedo me mostrava Só vi o seu olhar de mel Sem segredos Como água O que diziam não ouvi Pois pensava Ser maldade Atreditei só quando vi Com os meus olhos A verdade Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar Uma casa E eu era no fim de contas O amor das horas vagas O amor das horas vagas Me fizeram mais alerta Só quando vi o seu olhar Nos vistos Percebi que não estava certa Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria Um dia E por ele andava louca E por ele andava louca Uma casa Uma casa E eu era no fim de contas E eu era no fim de contas Um amor das horas vagas Uma casa E eu era no fim de contas 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 Afinal havia outra E eu sem nada saber Sorria E por ele andava louca Para ser sua mulher Um dia Afinal havia outra Uma família, um lar, uma cansa Só um bocadinho Só um bocadinho, por favor Só um bocadinho, por favor Só um bocadinho, por favor Como é normal, músicas de grande sucesso Os artistas têm o direito a receber da parte do público Aquilo que eles mais gostam de ouvir Que é a sua própria letra cantada por eles Se não se importam, podem-me ajudar Afinal... E eu sem nada saber Sorria Obrigada Um beijinho muito pessoal por todas vocês Obrigada Mónica Sintra, na Jola dos Leões Obrigada Muito obrigado